Memas Milonarios vez Atlético Nacional Luz de Milonarios vindo ao Estadio Leno Luz de Nacional quando hizo é o gol Luz de Milonarios Todos vindo é o gol de Nacional Luz de Milonarios quando empataram Luz de Nacional e Psylon Milonarios antes de Luz Penales Luz de Milonarios com Luz Cambios de Nacional ao final Milonarios ganando em Penales Luz de Nacional É o Admin esperando a que se ganhe a página Luz de Nacional